Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o vídeo que foi prometido lá no Instagram, que eu deixei aquela caixinha de perguntas. Então, eu já separei as perguntinhas, eu vou ser breve aqui, eu já vou lendo aqui as perguntas. Algumas eu já respondi lá no Instagram, então algumas das respostas eu já vou estar lendo aqui pra vocês, tá? Primeira perguntinha que me deixaram foi Aline, suas filhas acompanham direito as aulas onlines ou demonstram desinteresse nessa pandemia? As duas, elas são bem diferentes uma da outra em relação ao interesse, mas mesmo assim acompanham direitinho. Confesso que os cinco primeiros meses da pandemia do ano passado foi bem tenso e elas não acompanhavam, porque eu trabalho fora o dia todo, né? Eu tinha que cobrar empenho delas e quando chegava em casa, mais isso foi mudando aos poucos. Agora, eu acredito que elas meio que já se acostumaram com essa rotina de estudar em casa. Às vezes, tem preguiça, sim, mas elas não estão deixando conteúdo atrasar. Outra perguntinha. Vocês costumam pôr todas as despesas na ponta do lápis ou precisam desse controle? Eu tenho uma agenda no celular onde eu coloco todas as despesas fixas. Eu não controlo todas as despesas detalhadamente, mas há um certo controle, sim, porque é necessário pra ter noção, né, do andamento dessa parte financeira da família, pra não sair do controle. Próxima pergunta. Seu esposo paga as contas de casa só ou você participa? Aqui em casa é tudo dividido, gente. Tudo dividido, eu e ele. Outra pergunta, achei bem interessante. Quais suas metas e de seu esposo sobre alguma reforma, compra, algo do tipo para casa? Gente, é claro que a gente gostaria de comprar uma outra casa, mas a princípio o que nós decidimos é reformar essa casa aqui. E se tiver reforma, vai ter vídeo de reforma no canal, tá, gente? Outra perguntinha. Ah, essa daqui é bem legal também. Quando vocês vão até o sítio de vocês, onde está o seu marido? Então, pra quem não sabe, meu marido, ele tá no meio de semana, ele fica lá no sítio, onde tem a casa lá no sítio, onde fica o pai dele. Ele tá trabalhando numa empresa lá nessa cidade, uma cidade vizinha aqui. E ele vem pra cá nos finais de semana. E faz tempo já que a gente não vai pra lá. Eu acho que a gente foi já faz uns... Nossa, faz muito tempo, gente. Faz uns dois anos, eu acho. Eu acho que faz uns dois anos, mais ou menos. Antes da pandemia. E eu gravei um vídeo, gravei acho que vários vlogs aqui pro canal, lá do sítio. Vocês gostam, né? E depois a gente nunca mais foi. Eu acho que o principal motivo é a pandemia mesmo, que tá bem complicado viajar. Mas eu acho que assim que acabar a pandemia, a gente vai viajar pra lá. E eu vou filmar pra vocês tudo lá, até porque eles construíram uma outra casa lá. Outra perguntinha. Aline, você está ultimamente fazendo compras fracionadas. Tá valendo a pena? Eu estava, né, gente, fazendo compras fracionadas por questões financeiras. Estava entrando dinheiro aqui pra sua família aos poucos. Então, consequentemente, as compras eram feitas aos poucos. Mas eu não gosto, gente. Eu gosto de ir lá e fazer uma compra grande pro mês todo. Eu prefiro. Outra pergunta. Deixa eu achar aqui, peraí. Tem várias perguntas, gente. Várias perguntas de vocês. É muito feliz pela conquista. Ela tá falando dos 20k que a gente chegou aqui do canal. Muito feliz pela conquista. Sei o quanto se esforça pra manter o canal. Parabéns e aproveita. Muito obrigada. Beijo. Eu tô aproveitando bastante. Qual é o perfil do fotógrafo, gente? Vocês viram as fotos aí? O ensaio fotográfico dos 20k. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o perfil dele do Instagram. Vocês vão lá. Entrem em contato. Vocês vão ver que vale a pena fazer uma sessão de fotos com ele. É o Moisés. Beijo, Moisés. É a outra pergunta. Como tá sendo trabalhar na pandemia, o marido ficar longe e as meninas nas aulas? Não está sendo fácil. É uma nova rotina que nós tivemos que nos adaptar aí. Porque eu estou trabalhando no mesmo lugar, né? No hospital. E... Nossa, gente. Eu tô respondendo vocês. Tá chegando mais perguntas aqui. Tomara que dê tempo de responder pro vídeo e não ficar muito bom. O marido ficando longe. Não está legal, gente. Vou ser bem sincera. Não é bom o marido trabalhar em outra cidade. Mas tá tendo que ser desta forma. Então, a gente vai vivendo assim, né? E seja o que Deus quiser. Uma hora vai mudar. Ele vai voltar pra cá. Vai conseguir um emprego aqui. Vai dar tudo certo. Aulas online. Não está sendo bom, gente. Eu não vejo a hora que esse vírus vai embora. E as meninas voltam a estudar presencialmente. Próxima pergunta. Pensa em ter mais filhos? Gente, eu pensava em ter mais filhos. Juro pra vocês. Mas em meio a tudo isso que vem acontecendo e etc. Não penso. Era o meu sonho ter o terceiro filho? Sim. Tentar o menino? Sim. Mas eu não vou ter mais filhos, gente. Outra pergunta. Você tem quantos anos? Eu tenho 33 anos. Eu sabia que ia ter essa pergunta aqui. É a outra pergunta. Eu amo esse canal. Não é uma pergunta, né, gente? Eu amo esse canal e amo a sua família toda. Beijo. Eu também amo você que deixou esse comentário. E a outra perguntinha. Oi, amiga. Você pensa em morar no sítio lá que vocês têm? Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Não lembro se eu respondi no início do vídeo. Mas há essa hipótese, sim. Há essa ideia de morar. Mas não sabemos como que vai ser, nem quando. E se vai ser, né, gente? Mas sim, já pensamos em fazer isso. Só deixa eu puxar aqui que algumas pessoas estão mandando no direct algumas perguntas aqui. Pera aí. Não é pergunta. Tá dizendo... Você é muito linda. É muito lindo o seu canal. Parabéns. Beijo. Obrigada. Tem mais aqui. Parabéns pelos 20k no YouTube. Muito sucesso pra você. Beijo pra vocês. Gente, tem mais perguntinha aqui que chegou. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu peço pra vocês. Na semana que vem, geralmente faço isso na sexta ou no sábado. Eu deixo uma caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês. Aproveita pra passar lá na sexta-feira. Deixa a perguntinha. Eu vou gravar mais um vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem acompanhado todos esses anos aqui do canal. Graças a vocês nós chegamos aos 20 mil inscritos. Eu tô muito, muito feliz. E se vocês não viram o ensaio dos 20 mil inscritos do canal, já está lá no Instagram, tá bom? Beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.